Música Ai, que delícia! Olha isso! Espetáculo! Bom, deixa eu contar pra vocês a historinha desses produtinhos aqui. É... Isso aqui é uma marca de maquiagem que os produtos são bons. É aquele BBB, né? Bom, bonito, barato. Eu já uso algumas coisas daqui e gosto bastante. Então, eu aproveitei pra comprar algumas coisinhas pra mandar pro Brasil. Pra poder vender. Que eu sei que essa marca ainda não tá assim tão estourada lá. Aí, eu cheguei na loja, comecei a olhar tudo, pegando. Aí, a moça veio falar pra mim assim, olha, se você... A gente tá com uma promoção aqui na loja. Se você comprar 25 dólares, você ganha uma bolsinha com produtos dentro. Aí, já abriu os olhos, né? Opa! Gosto muito. Aí, eu fui pegando, fui pegando. Minha compra chegou, acho que a 130. Só que se eu pagasse de uma vez tudo isso aqui em uma transação só... É, eu ia ganhar só uma bolsinha, né? Com os produtos. Aí, a moça muito legal comigo. Falou... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um negócio bem legal. Vou passar em cinco transações. Que aí, você ganha cinco bolsinhas. Eu... Uau! Obrigada, né? Que legal que você é. Adorei! E foi assim que ela fez. Passamos cinco vezes. E ganhei cinco bolsinhas. Eu vou mostrar pra vocês o que veio dentro das bolsinhas. Peraí. Então, essa aqui foi a compra, ó. Duas paletas. Essa pequenininha. Essa aqui, ó. De... Concila. Essa aqui, o contorno. Esse batom aqui, mate. Que por um acaso... Acho que eu vou pegar esse aqui pra mim. Que eu amei essa cor. Primer. Antes da foundation. Olha que coisa mais linda essas cores. Amei. Esse aqui é delineador. Que já vem com o pincel. Primer. Pra... Máscara de cílios. Comprei esse aqui, que é a prova de água. Waterproof. Prova de água, né? Mais essa máscara aqui. E esses batons aqui, que eles são em formato de lápis. Super macio. E as cores são lindas. A minha cor favorita é essa aqui. Essa aqui. Eu amo essa cor. É um nude lindíssimo. Mas, como no Brasil agora... Tá usando muita cor forte, né? Aí eu comprei essas. E essa aqui foi a minha compra. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei. E assim. Pra cada 25 a gente ganha uma bolsinha dessa. Uma necessária assim. Deixa eu tentar abrir aqui. É difícil filmar e fazer as coisinhas. Não, não dá. Aí na bolsinha, quando eu abri... Falei, ah, deve ter só alguma coisinha, né? Sei lá, uns dois produtos. Olha isso aqui. Um lápis com pincel. Um tamanho branco de lápis. Um lápis com pincel. Ó, peguei dois, né? É... Esse aqui... Iluminador. Ai, é lindo as cores. Eu já abri um pra ver. Iluminador. Uma palitinha. São quatro cores. Esse trio de sombra aqui. Que é lindíssimo. Amei. Veio esse pincel. E... Veio... Mais esse batom aqui, ó. Esse aqui eu não abri ainda não, mas eu vou abrir pra ver. É cor natural. Nude, né? Agora, você vê? Comprar 25 dólares e ganhar... 5 produtos. E tudo produto assim, tamanho... Tamanho original. Bom demais, né? Aí, eu ganhei 5 bags dessa aqui. 5 sacolinhas dessa aqui. Só que... Assim, não é que é ruim, né? Mas os produtos são todos iguais. Enfim. E é isso. E eu acho que eu vou sortear uma bagzinha dessa aqui. Quando eu chegar a 500 inscritos. Tá bom? Beijo pra vocês. E aí?